Então, ó, fiz o garrote, fiz a assepsia, vejo a veia engurgitada, vou trocar aqui a minha mão, já vou deixar o tubo já pré-colocado aqui, tiro a tampa, vou fazer o garrote, e vejo a jugular já engurgitada, perpendicularmente eu entro com a agulha e vou encaixar o tubo aqui, e aí, ó, a vácuo, o tubo ele enche até a sua capacidade total.